Bom pessoal, essa aqui é a segunda aula de como editar no CapCut, definitivo né, um programa muito fácil de edição. Se você não assiste a nossa primeira aula, assiste pra você aprender coisas como isso aí que tá aparecendo pra você na sua tela. Olha só o que esse programa é capaz de fazer, cara. E se você tá afim de um programa que não é muito pesado e vai facilitar em suas produções, esse aqui talvez seja o programa pra você experimentar. Se você não gostar, você pode continuar com o que você já usa, mas se você gostar, cara, pode ter certeza que esse programa vai te surpreender. Principalmente pela facilidade de você produzir algo rápido e com efeitos que em outros programas são pagos. Continua comigo nessa aula aqui que vai valer a pena. Vamos lá. A gente explicou várias situações naquele vídeo, mas aqui a gente vai continuar. Vamos fazer agora uma edição mais profunda. Vamos mexer em escala, vamos mexer em filtros, vamos mexer em efeitos que tem aqui no CapCut, tá? Então aqui eu já tô com o videozinho que a gente começou lá. E aqui a gente vai fazer umas cenas, uma junção de cena, que a gente pode usar alguma transição ou não, né? Então enfim, eu vou cortar aqui o vídeo por aqui assim, ó. Vou pegar o vídeo. Por aqui assim eu vou fazer um corte, Ctrl B aqui. Vou tirar essa parte aqui do vídeo. Ctrl X pra excluir. Ó, beleza? Peguei essa parte aqui. Ela já tá malhando aqui, eu quero que ela continue. Então nessa parte que ela desce aqui eu vou fazer mais um corte. Vamos ver se colou legal. Ó, pertinho, beleza? Muito rápido. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos colocar, a gente pode colocar uma transição aqui se a gente quiser. Então vamos ver uma transição que se encaixa nisso aqui, ó. Ela tá meio que indo pro lado. Então acho que uma transição que seria, que teria esse efeito, né? Esse efeito de indo pro lado seria legal. Mas vamos testar essa daqui só pra você ver. Se você quiser aplicar uma transição, você vai lá na parte que tá cortada e joga a transição lá. Tem umas transições que ela meio que se aproxima mais, aumentando mais o recorte. Então, na hora de editar, vê aí se isso tá acontecendo com você, tá? Olha só. Beleza? Olha só como ficou legal. Essa aqui já ficou legal. Bem usada pra uma questão de esporte. Acho que ficou legal aqui, tá? E poderia aplicar outro tipo de efeito aqui, se a gente não quisesse colocar transição. Beleza? Você aprendeu como é que coloca transição. Então, a gente vai fazer mais um efeito prático aqui. Vamos pegar mais nossos vídeos. Vamos voltar em mídia. Aqui nossos vídeos. A gente vai procurar um vídeo que já esteja em outra cena. Começa aqui. Ela tá lutando. A gente vai trocar ele de lado. Beleza? Vamos começar com esse vídeo aqui. E pro fim, esse vídeo aqui. É só pegar e arrastar. Pra cá, pra linha do tempo, pra timeline. Beleza? Beleza, ó. Ela tá iniciando aqui o treino. Ela tá finalizando o treino. Eu não quero deixar ela finalizar. Eu vou selecionar um corte aqui. Ó. Lembre de cortar no local certo. Se você quiser cortar na linha do tempo, onde tá a agulha, você deixa a seta em cima. Se você quiser cortar só usando aqui essa setinha amarela, você coloca a setinha onde quer cortar. Se você quiser cortar, seleciona o CTRL B. E aí, a setinha amarela não precisa ficar mexendo a agulha, tá? Então, vamos excluir isso aqui tudo, ó. Pro X. Beleza. A gente vai passar pra cá. A gente pode passar pra cá. Cara, a gente tem muitas possibilidades. A gente poderia usar de novo uma transição, que são várias. Você tem que baixar todas essas transições aqui pra usar ela sem uso de internet, tá? Então, depois você pode baixar. Tem muita transição legal aqui. A gente pode também usar os efeitos práticos, né? Que já estão prontos aqui. Você seleciona no vídeo aqui que você quer, por exemplo, aplicar um efeito prático. E observe o seguinte. Aqui a gente tem uma opção básica e Speed, Animação e Ajustes. Aqui em Animação é essa parte. E os efeitos práticos estão prontos aqui, cara. Bem prontos mesmo, ó. Por exemplo, aqui em In. Eu clico no efeito desse aqui, ó. Ele vai fazer aquele efeitozinho ali só no começo do meu vídeo. Tá vendo essa setinha ali, ó? Uma setinha branca bem aqui, ó. Um risquinho branco. Ó. Só no começo do meu vídeo. Postar no final do meu vídeo. Então, eu posso usar esses efeitos práticos aqui que já estão prontos. Aqui é no começo. E se eu vir pra cá. Aí aqui é no final. É no final do meu vídeo, ó. Aqui ele aparece, ó. Aquele efeitozinho que a gente acabou de aplicar, tá? Ou se você quiser meter o efeito prático no vídeo completo. Você vem aqui em Out. Você pode desabilitar aqui cada um desses, ó. Out. Você vem aqui em Combo, né? Aí você desabilita cada um desse aqui, ó. Bota em Noni aqui. Ele desabilita. Vem em Combo. Escolhe um efeito que seria legal você colocar aqui, ó. Tem vários. Esse aqui, efeito, ele vai ficar no vídeo completo. Na introdução, na entrada do vídeo e no fim. Então, você pode aplicar aqui, ó. Tem vários efeitos legais aqui que ele vem. Esse aqui, como já vem fazendo essa movimentação. Esse aqui é legal, ó. Ele já vem no vídeo todo. Arrastando o vídeo pro lado. Olha só. Fazendo isso aqui que você consegue fazer de forma manual, mas ele já tem o completo. Tá? Puxando o vídeo pro lado aqui, ó. Aí lá no fim ele vai devolver o vídeo pro lado de novo. Eu acredito, né? Ó, ele tá devolvendo o vídeo pro lado. Então, isso aqui é legal. Isso aqui é bem legal esse efeito. Ele aplica o efeito no vídeo de tudinho. Dá pra você fazer isso de forma manual? Dá. Você tira o efeito aqui. Você vem aqui em vídeo. É aqui na opção de escala, onde você pode aumentar ou diminuir o vídeo. Pode movimentar ele pro lado. Aqui colocando uma numeração, ó. Eu botei 999 mil aqui. O vídeo for parar lá. Lá. Lá na casa da mãe. Ó. Vou colocar a senha aqui. E o vídeo fica mais aberto aqui. Posicionado pro lado. Eu quero... Esse... 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 Você tem que colocar negativo pra reduzir. Bota 300. Subir um pouquinho mais. Entende? Ah. Eu fiz besteira no vídeo. Seleciona aqui nessa setinha minha aqui, ó. Ele volta tudo pro normal. Então o que a gente pode fazer? Aquele mesmo efeito? Dá pra fazer de forma manual? Dá. Mas se você quiser fazer um efeito seu mesmo. Ah. Eu quero usar aquele meu efeito na minha edição. Que eu fiz. Então você pode pegar, por exemplo. Aqui do lado tem umas bolinhas que você pode adicionar na linha do tempo ali. Olha só. Adicionar um frame na linha do tempo. Você seleciona aqui, ó. Na escala, uma bolinha. É... Na opção aqui de posição, uma bolinha. E a gente vai mexer nisso tudo. Se a gente for mexer na rotação, uma bolinha também, ó. Coloquei uma aqui. Então até aqui, eu quero que ele faça um efeito. Até aqui a gente vai fazer um efeito. Então a gente aplica aqui uma bolinha. Outra bolinha aqui. E a gente vai mexer agora aqui nesse frame. A gente vai mexer aqui nesse vídeo. O que a gente vai fazer? A gente vai dar... Dá zoom? Não. Porque já tem zoom demais. Então eu não vou nem mexer no zoom. Mas você poderia mexer no zoom que ele vinha dando zoom até aqui, tá? Eu não vou dar zoom, não. Vou voltar aqui pro 100. Tá, pro 100 aqui, ó. E na escala a gente vai mexer. Vou colocar aqui... É... Vamos colocar aqui 300. Scala. Posição. E aí ele já vem arrastando pro lado, né? Acho que a gente vai ter que mexer na escala, na verdade. Na posição a gente mexer, a gente vai mexer na escala pra poder ele não ficar aqui, ó. Sem vídeo do lado. A gente pode mexer aqui na escala, ó. Ele fechando. Pra acompanhar, ó. Viu ali? Praticamente o mesmo efeito. É aqui no X, no Y a gente não vai mexer não. Pra baixo ou pra cima. Acho que a gente não vai mexer, né? Talvez eu botando um pouquinho mais pra baixo. Pra aparecer ali o rosto dela. Mais focar no rosto dela. Então a gente pode aqui, ó. Clicar no número. E com o scroll do mouse a gente pode, ó. Mexe no scroll do mouse. Pra baixo ele abaixa. Pra cima ele sobe. E fica positivo, né? Então, aqui no scroll eu consegui puxar mais aqui pro rosto dela. Ó. Acabou o vídeo aqui. E a gente deu um zoom, ó. Com a manual aqui. A gente fez praticamente aqueles mesmos efeitos. Usando os keyframes, ó. Legal, né? Então, é isso. Cara, muito legal. Aqui dá pra fazer muita coisa. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer mais aqui nesse vídeo. Tá? Lembrando pra vocês que você quer ver o vídeo de forma completa. Você seleciona aqui, ó. E abre o vídeo todinho pra você ver como é que fica. Aí você consegue ver aquele seu efeitozinho que você fez, ó. Tem o preview. Beleza? O preview não fica com o vídeo tão bom. Beleza? Mas dá pra ver. Vocês viram aí que dá pra fazer muito efeito legal, né? De forma simples. Aqui o capcode já tá totalmente completo. Vamos mexer aqui agora um pouco no speed. Vamos colocar aqui essa introdução aqui, ó. Essa aqui. Aí a gente vai fazer um corte aqui agora, ó. Fazer um corte bem aqui. E vamos apagar. Ctrl X. Ctrl B corta. Ctrl X apaga. Vamos colocar agora aqui. Ah, em câmera lenta. Vamos colocar em câmera lenta. A gente vem aqui em speed. Vamos mexer na duração desse vídeo. Ó. Vamos play aqui. E ela começa a dar um estoco. Beleza? Mexer em câmera lenta. Beleza. Vocês viram que a gente diminui a velocidade aqui do vídeo. Ficou em câmera lenta. Mas você pode também deixar mais lenta ainda mexendo aqui na duração. Esse slow motion, né? Você pode mexer aqui nesse número. Então colocando 10 aqui, ó. Vai ficar bem maior. Olha só. Bem mais slow motion, né? E aqui a gente pode habilitar também pra nossa voz acompanhar a velocidade do vídeo não ficar aguda nem muito grave. Você pode habilitar essa função aqui, tá? Ele vai acompanhar continuando a sua mesma voz. Só vai ficar mais rápida ou mais lenta. Mas não vai mudar a tonalidade da sua voz. Bom, vamos lá. Continuando. Vocês viram que eu já troquei de camisa? Essa é a mágica da edição, né? E olha só. A gente continuando falando aqui de speed. Tem essas opções também de curva. Pra você já deixar o vídeo rápido e lento automaticamente. Pra você não fazer isso aqui de modo manual. Isso aqui torna a edição um pouco mais rápida. Olha só. Eu escolhi essa opção aqui. E olha só como o vídeo vai ficar, ó. Ele fica rápido e depois lento. Olha só. Então vamos colocar outra opção. Vamos ver esse aqui. Ó. Cada uma delas tem um estilo de efeito diferente. Então vamos colocar essa daqui. Ela vai iniciar lenta. Não. Inicia rápido e vai pra lenta, né? Ó. É bom no vídeo maior. Que a gente consegue ver o filtro pegando mais legal, né? Ó. Aplicado mais de forma mais legal. Vamos ver esse aqui. Nesse vídeo aqui. Nesse vídeo aqui. Um vídeo maior. Ó. Colocar esse aqui. Né? Vamos ver. Ó. Vídeo lento. Aí fica rápido. Lento e fica rápido. É um efeito zigue-zague. Isso aqui fica legal na edição. Mas bem. Vamos voltar pra uma parte aqui, cara. Essa aqui é a parte da edição do vídeo que eu queria mais, né? Que vocês acompanhassem. Essa acho que é a parte que eu mais gosto da edição. Essa daqui. Que esse editor tem, né? Que esse programa de edição tem. Porque editor é quem edita. Então vamos lá. A gente vai colocar aqui um novo vídeo. Vamos importar aqui. Olha só que isso aqui. Agora vocês vão ver a mágica desse programa. Vamos colocar um novo vídeo. Vamos vir aqui em download. Eu baixei um novo vídeo aqui. É esse vídeo aqui. Eu vou selecionar e abrir. Eu peguei essa senhora aqui, ó. Que está bem branca. Ela parece ser uma briba. Como diz aqui no Nordeste, né? Uma briba. Que é um calanguinho que fica na parede. A gente chama de briba aqui no Nordeste. E só pra zoeira mesmo. E os mais antigos que chamavam assim. Mas e bem. Se não entrar é fora de contexto. Vou dar um zoom aqui, ó. Na tela pra ficar maior, né? A gente pode arrastar aqui, ó. Pra ficar maior a tela. Pra que vocês consigam ver melhor o que vai acontecer aqui. Nessa opção aqui de vídeo basic. Aqui é no mesmo lugar onde a gente mexe na escala. Vou voltar aqui. Onde a gente mexe no blend também. Que é a opacidade. A gente pode deixar a sobreposição de cor. A gente poderia até colocar dois vídeos aqui. Um sobre o outro. Só pra vocês verem aqui, ó. Vou arrastar um vídeo pra cá. Vou botar esse aqui embaixo. Vou puxar esse aqui pra cima. Beleza, ó. Eu posso colocar isso aqui, ó. Sobreposto. Aquele lá. Sobreposto que tá aí embaixo, né? Vamos colocar aqui, ó. Tá vendo que ele ficou dentro do outro vídeo? Pois é. A gente pode ir mexendo aqui. Essas opções aqui, ó. E vai aplicando um outro tipo de sobreposição. Tem vários aqui. Vocês viram que ele ficou ali totalmente dentro do vídeo, né? Vou colocar essa daqui, ó. Vocês vão ver que o vídeo tá dentro do outro. Olha só. Entendeu? Mas bem. Isso aqui não entra no caso. Vamos voltar aqui no Ctrl Z. Vou voltar aqui pra essa parte aqui, né? Pra até ela ficar no normal. Vou colocar aqui. Tá normal agora? Tá normal. Vamos ver. Beleza. A opacidade aqui. Vou colocar aí 100%. Legal. Voltamos aqui pra parte que interessa. Agora, olha esse efeito aqui, cara. Observem bem aí no rosto dessa senhora. Vamos colocar na parte que ela tá sorrindo. Bem aqui. Observem bem nesse rosto dela. Cliquei no vídeo. Vou selecionar bem aqui, ó. Facial Beautiful. Cliquei. Olha só esse efeito, cara. E você acha que acabou? Pra você que gosta aí de dar um grauzinho melhor aí. Uma maquiagem na sua edição depois de gravar. Isso aqui é legal, ó. Apliquei o efeitozão. Agora, olha só isso aqui, ó. Aqui no nome TIT. Eu acho que é assim que... TIT? TIT? Por que eu não sou muito bom no inglês, não? Tá? Mas olha só. Você arrastando aqui. Olha o dente dela como está amarelado. Agora, vamos arrastar aqui, ó. Olha só a mágica acontecendo lá nos dentes dela, lá, ó. Meu irmão. Congate aqui perde efeito pra isso, cara. Olha essa imagem. Olha esse vídeo, cara. Isso aqui é um vídeo. Eu vou tirar o efeito. Sem efeito. Olha só como melhora. Aplicando efeito. Velho. Que top, mano. Eu deixei a mulher muito mais jovem. Eu deixei ela muito mais jovem. Porque ela aparenta ser uma senhora bem de idade. E também com um sorriso bem mais bonito, né? Ó. Tirando efeito. Aplicando efeito. Tirando efeito. Aplicando efeito. Aqui é o efeito de forma automática. Ele já dá essa... Essa mexida de forma automática. A única coisa que eu mexi aqui foi pra clarear os dentes dela. Mas você pode mexer mais aqui na face dela, ó. Deixando ela com o rosto mais fino. É. Você vai mexer nisso aqui, ó. Olha só. Vocês estão vendo o efeito mexendo ali, ó. Automaticamente, ó. Tá? Dá pra mexer também na parte do nariz dela. Deixar o nariz, os olhos maiores. Aqui é as linhas de expressões dos olhos ali, ó. A gente tá aumentando e diminuindo o olho ali. Beleza? E aqui, noise. Pra gente tirar esse efeito do narigão ali dela, ó. Ó. Deixando o nariz bem mais... É, bem menor, né? Mas de forma automática ele já aplica esse efeito aqui, ó. Ó. Automaticamente ele varre aqui a sua face. E ele aplica o efeito. Depois eu só fiz mexer aqui no dente pra deixar um pouco mais clarinho. É, deixa ele 100%. E aqui embaixo tem mais essa opção aqui, ó. Essa daqui é legal, ó. Selecionando aqui em BOD. BOD. É BOD. Aqui na minha terra. Você vai mexer também. Você consegue mexer também na profundidade de campo. Vou mexer aqui, ó. Headsease. Vou mexer aqui, ó. Ó. Vai mexer na profundidade de campo da imagem. Vai deixando, ó. Mais. Cara, pra quem entende de filmagem sabe que você quer a profundidade de campo. Vai mexendo, ó. Ó como ficou legal, mano. Só que assim. A gente aplicou tanto efeito nos dentes dela. Que agora ficou bem visível. Porque a gente mexe na profundidade de campo. Então a gente teria que suavizar mais aqui, ó. Deixar mais suavizado aqui. Porque agora o rosto dela mudou de local. Então o efeito ficou meio, ó. Meio visível, né. Porque a parte dos dentes dela no vídeo original tá ali, ó. Então o efeito tá sendo aplicado nos lábios. Porque na profundidade de campo ele meio que afastou. Aí ficou assim, ó. Mas então a gente pode voltar. Ah, ficou bem aqui. Tá bom. Bem aqui, tá bom. Então você pode mexer na profundidade de campo. Quando não for usar os efeitos ali nos dentes. Mas tá aí, mano, ó. Ó o vídeo como ficou legal. Ó. Muito legal, mano. Uma qualidade bem melhor. Isso aqui é o vídeo com efeito. A gente tira o efeito aqui. Tiramos o efeito aqui, ó. Do vídeo. Olha só. Né. Dá pra ver uma diferença enorme, cara. Enorme. Enorme. Então assim. Esses são os efeitos. Então assim. Esses aqui são os efeitos que eu acho mais interessante. Que eu já mostrei nos dois vídeos, né. Tem também como você criar o seu próprio loot. Dá uma mexida aqui na saturação do vídeo. Que tá muito esbananquiçado. Isso aqui já é uma coisa mais simples. Ou o mais difícil. Depende muito de quem vai mexer. Eu recomendo você assistir um vídeo falando sobre color grading. Que vai deixar aí você um pouco melhor. Um pouco mais entendido sobre como funciona essa opção aqui de loot. Aqui a gente não tá usando nenhum loot. Só estamos usando aqui os efeitos aplicados. E nosso loot. A gente pode vir e pegar um loot aqui da galeria. Se você tiver um loot pronto aí. Que você já usa nessas produções. Cara, eu acho que esse era o vídeo, né. Eu acho que o vídeo ficou legal. Ficou interessante. Se vocês quiserem mais dicas sobre esse editor de vídeo aqui. Esse programa de edição. Deixem nos comentários. Porque realmente vale muito a pena. Você começar a experimentar aqui o CapCode. Tem coisa que precisa melhorar. Mas são umas coisinhas bem simples. Mas pra quem não tem o PCzão da NASA. Pra quem não tem aí muita habilidade em edição. Já tá acostumado com o CapCode no mobile. Vai gostar bastante aqui do CapCode. É no Windows, tá? No PC. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou deixa o seu like aí. Se inscreve no canal. E ativa o sininho pra mais vídeos como esse. Muito obrigado pelo acesso. Valeu. Como de sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau.